Na busca por vida fora da Terra, talvez o que tenhamos de mais tecnológico nesta caça incersante é o rover Perseverance, que hoje tem um pouco mais de dois anos que ele está no planeta Marte. Neste especial de 10 mil seguidores aqui do canal, vamos conhecer a insana engenharia por trás dessa obra-prima da ciência. Ao longo da minissérie, aparecerá um agradecimento a cada membro aqui do canal, que nos apoia a cada mês na produção de conteúdo. Seja bem-vindo ao especial 10 mil seguidores. Em 30 de julho de 2020, o foguete da ULA Atlas V decolou do Cabo Canaveral na Flórida, levando a próxima geração de veículos de exploração a Marte. O rover Perseverance e um passageiro inusitado, o mini helicóptero Ingenuity. Em 18 de fevereiro de 2021, seu pouso aconteceu com segurança na superfície do planeta vermelho, após uma longa jornada de sete meses de viagem. Uma missão onde apenas cerca de 40% das missões enviadas obtiveram sucesso. O Perseverance entrou para o score de missões bem-sucedidas, com um complicado e desafiador pouso. O Perseverance é o maior e mais pesado rover já enviado a Marte e no Departamento de Propulsão da NASA. Ele é 100 kg mais pesado que o rover Curiosity. E com esse peso extra vem uma série de novos dispositivos. Ele não é apenas uma versão aprimorada do seu irmão Curiosity. Perseverance se beneficia de quase 10 anos de avanços tecnológicos nesse setor. Ele está repleto de tecnologias fascinantes e inovadoras que servem como ferramentas importantes na exploração da humanidade na superfície de Marte. Vamos nos aprofundar na engenharia incrível por trás do rover Perseverance. Logo de cara temos mudanças brutais no sistema de pouso. Os engenheiros do Departamento de Propulsão não queriam aumentar a taxa de precisão. Dessa forma beneficiariam futuras missões. Este pouso trouxe consigo uma nova tecnologia chamada de Range Trigger. Onde uma inteligência artificial consegue diminuir o seu ponto de interesse para pouso em 50%. No Curiosity o range de pouso era de mais ou menos 25 km. O Perseverance caiu para 10 km. A chave dessa nova tecnologia está no momento em que o paraquedas é aberto. Em missões anteriores ele era aberto o mais cedo possível, quando a cápsula atingia cerca de 1500 km por hora. Já com o Range Trigger, a cápsula monitora sua posição em relação à região alvo do pouso. Assim ela pode acionar os paraquedas no momento mais adequado e garantir que o pouso vá acontecer o mais próximo possível do alvo desejado. Após os paraquedas abertos tem-se a separação do escudo de calor do backshell. Nesta hora entra em cena outra nova tecnologia, o Terrain Relativity Navigation ou TRN. Um poderoso conjunto de câmeras e sensores começa a analisar as imagens do solo marciano e comparar com as imagens pré-instaladas no seu banco de dados. Para permitir a escolha do melhor local de pouso possível, com o mínimo de obstáculos. Uma vez no solo, um novo sistema de navegação terrestre agora muito mais aprimorado, com seus sensores ópticos, fornecem dados a um algoritmo de visão de inteligência artificial. Isso permite que o Perseverance encontre seu próprio caminho através do terreno acidentado de Marte. O Curiosity, por exemplo, teve que parar diversas vezes sempre que encontrava algum risco à frente, necessitando da intervenção de controladores aqui na Terra. Ao longo dos anos, os cientistas aprenderam muitas coisas com o rover Curiosity, que ajudaram o Perseverance a evitar as dificuldades que seu antecessor enfrentou. Outra mudança mais visível aos nossos olhos são as rodas. As do Curiosity foram gradualmente se desgastando na áspera superfície de Marte ao longo do tempo. Para mitigar isso no Perseverance, eles as deixaram mais robustas, diminuíram a largura e aumentaram a espessura. Sua frisagem também mudou, agora para um formato mais reto e mais grosso, a fim de resistir melhor ao crescimento de rachaduras. Para realizar todos os seus objetivos, esse cara precisa de energia, então como ela é gerada? Já que ele não possui painéis solares. O Perseverance e o Curiosity apresentam o mesmo gerador termoelétrico de radioisótopos, ou RTG. Os RTGs funcionam convertendo o calor proveniente da decomposição natural do plutônio-238. Eles usam um princípio simples chamado de efeito Seabec, para gerar eletricidade. O efeito Seabec basicamente nos permite gerar uma corrente elétrica através de uma diferença de temperatura, já que o planeta Marte é muito frio. Os portadores de carga e os elétrons se movem quando há uma variação de temperatura. Desta forma obtemos o efeito Seabec, que é a diferença de um potencial entre duas junções de condutores de materiais diferentes, quando eles são submetidos a diferentes temperaturas, do calor para o frio. Os RTGs do rover Perseverance usam 4,8 kg de dióxido de plutônio, como sua fonte de calor. Esse material radioativo produz principalmente partículas alfa, que é essencial, pois essa forma de radiação é a mais eficiente na sua conversão em calor em espaços compactos. O plutônio-238 também emite mínima radiação beta e gama, diminuindo o peso do escudo necessário para proteger os componentes eletrônicos a bordo. Os RTGs são os grandes responsáveis por alimentar todos os instrumentos a bordo, como este cara, o MOXIE, que é um dos dispositivos mais importantes a bordo do Perseverance. O MOXIE é um dispositivo de geração de oxigênio, que já foi testado e comprovado a sua eficiência na superfície de Marte. Essa tecnologia é vital para futuras missões humanas no planeta, fornecendo não só a possibilidade de ar respirável, mas também a produção de combustível para os foguetes. Em outubro de 2023, a NASA conseguiu extrair o melhor desempenho do dispositivo até agora, produzindo 12 gramas de oxigênio por hora, o dobro das metas originais, o que daria 10 horas de oxigênio para um animal de pequeno porte, como um cachorro, por exemplo. O MOXIE funciona com o processo de eletrólise. O dióxido de carbono é capturado da atmosfera marciana usando um pequeno compressor chamado de bulbscroll, projetada para ser o mais leve e compacta possível. Dentro do sistema tem-se dois rolos espirais, um fixo e outro móvel. À medida que o rolo secundário gira, ele prende e comprime o ar contra o rolo fixo. À medida em que o espaço entre os dois rolos diminui ao longo da espiral, resulta-se em um aumento na pressão. Neste contexto, o dispositivo comprime o ar marciano, que normalmente tem uma pressão cerca de 100 vezes menor do que da atmosfera terrestre, para igualá-lo à pressão ao nível do mar aqui do nosso planeta. Este ar agora de pressão estável e rico em dióxido de carbono, passa por um conjunto que é composto por um cátodo e um ânodo, além de resistores cerâmicos responsáveis por aquecer o CO2. À medida em que o ar passa sobre o cátodo que opera a 800 graus Celsius, o CO2 é aquecido e dividido em suas moléculas constituintes, o monóxido de carbono e o oxigênio. Uma membrana especial permite que apenas os íons de oxigênio se movam através dela, enquanto os íons de monóxido de carbono são bloqueados. Isso resulta na separação dos íons de oxigênio do CO2. Após essa eletrólise, o oxigênio é produzido e coletado e armazenado em um reservatório. O MOXI, como um todo, requer 168 watts para funcionar, o que é na verdade mais do que os 110 watts que o RTG pode fornecer. Portanto, essa operação precisa ser completada pelas duas baterias de íons de lítio que estão a bordo, para compensar a baixa potência do RTG. Isso permite que o sistema armazene energia excedente durante os períodos de inatividade. Este dispositivo é incrível. Ele é uma clara demonstração por parte da NASA de que o oxigênio será um recurso vital para as futuras missões humanas. E este que está no rover é apenas um protótipo em escala reduzida da versão em tamanho real que a NASA eventualmente deseja enviar a Marte no futuro. O próximo dispositivo é o sistema de amostragem, que depende de uma futura missão a Marte para completar o seu propósito. O braço robótico do rover possui uma broca de coleta de amostras da superfície marciana em um formato cilíndrico. Uma vez coletada a amostra, a cabeça do robô se conecta com um carrossel, onde transfere a broca e o tubo com as amostras para um carrossel giratório, que o leva até a parte inferior do rover, onde outro braço robótico está localizado. Aqui várias operações ocorrem, primeiro o braço retira o tubo com as amostras da broca e registra várias imagens dele antes e depois de calcular o seu volume. Em seguida a amostra é armazenada em um dos 42 compartimentos sobre a barriga do rover, onde permanecerão até que o rover as deposite em um local designado na superfície. Bom, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Existem planos para enviar outro rover projetado pela ESA a Marte. Este rover irá coletar as amostras e as levará até o seu módulo de aterrissagem, que será projetado pela NASA. O módulo de aterrissagem lançará um veículo de ascensão do solo com as amostras até a órbita, onde um veículo de retorno à Terra projetado pela ESA estará esperando. As amostras passam por uma pequena cápsula. Na melhor janela de distância, Terra a Marte, ela será enviada. Estamos tentando trazer solo de Marte de volta à Terra com robôs autônomos. Se isso não é uma engenharia insana, eu não sei o que é. Atualmente essa parte da missão de recuperação das amostras enfrenta graves problemas. Ela estava programada para 2026, mas em relatórios recentes, a NASA disse que não será possível nessa data. O relatório cita problemas com o orçamento e o curto espaço de tempo para desenvolver a tecnologia. Na melhor das hipóteses, essa coleta de amostras só lá para 2030. Há toda uma série de novos sensores a bordo que não exige que o Persever se colete o solo para fazer análise. Cada um desses sensores utilizam diferentes formas de radiação eletromagnética para investigar o solo abaixo. Um em específico é o Sherlock. Um espectrômetro que tem como objetivo procurar sinais de bioassinaturas usando espectroscopia de luminescência. Que detectam moléculas com base e como interagem com a luz ultravioleta. A cabeça robótica com o instrumento ficará a cerca de 5 centímetros do solo. Onde focalizará seu laser UV e poderá detectar produtos químicos que indicariam a presença de vida passada. O rover também possui um aparelho de imagem de raio-x. Chamado de Pixel. Com uma câmera muito poderosa que permite tirar imagens de alta resolução de amostras em escalas muito pequenas. Procurando pequenas variações na geologia. Que indicaria que a vida microbiana alterou o ambiente. Há também outros sensores importantes. Como o radar de penetração no solo. Localizado na parte traseira do rover. Que nos dá a visualização da composição da geologia até 10 metros abaixo da superfície. Auxiliando na descoberta de recursos hídricos enterrados. Um recurso vital para futuras missões humanas. Esses que mencionei são apenas alguns dos sensores mais importantes a bordo. E é claro não podemos esquecer das câmeras de alta definição. Que estão nos enviando imagens incríveis para a terra. Tem em si também até um microfone. Para que possamos ouvir ruídos e quem sabe o som de uma vida em Marte. Outro conceito de tecnologia que vem sendo testado. É o do mini helicóptero em Genuit. O voo motorizado em Marte apresenta muitos desafios. A atmosfera tem cerca de 1% da densidade da atmosfera terrestre. O que significa que há menos ar para empurrar e conseguir sustentação. Para lidar com isso as pás da hélice giram em sentidos opostos. Para eliminar a necessidade de um rotor traseiro. As hélices do Genuit giram muito mais rápido do que qualquer hélice de um helicóptero tradicional. Cerca de 2.400 RPM. Para lidar com forças centrificas resultantes disso. As pás precisam ser feitas de compostos de carbono de alta resistência. Essas pás também tem um ângulo de ataque muito maior do que as pás comuns. O que permite empurrar um volume maior de ar para baixo. Como esse mini helicóptero se separa do rover Perseverance. Ele precisa de sua própria fonte de energia. Ele possui painéis solares que carregam 6 baterias de rio de lítio. E essas por sua vez alimentam os motores e as câmeras a bordo. Essas baterias proporcionam um tempo máximo de voo de cerca de 142 segundos. Sendo o seu recorde. Este é simplesmente uma demonstração de tecnologia que esperançosamente. Fornecerá a NASA e ao departamento de proporção. As informações necessárias para aprovar e projetar um futuro rover voador. Até a data que estou gravando este vídeo. O Indy Newt já realizou 64 voos com um recorde de 20 metros de altura. E 142 segundos de duração. Essa é a insana engenharia por trás do rover Perseverance. E 142 segundos de duração. E 142 segundos de duração. E 142 segundos de duração. E 152 segundos de duração. Organization 1 é 142 segundos de duração. N哈íssimo. FUN ao drukado. N added a data sete. れていました. P gumbo e드�ro. A partir de três dados é maior dele. A Waltz do нашем rio. E a Bat ты, fãcoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouem! Legenda Adriana Zanotto